Eu não faço nada disso que você me disse Eu não mudo o passo e sigo, sei errar sozinho Eu não perco mais o tempo com sensações estranhas Minha boca semi-aberta vai me defender Juro que eu perdi a graça, mas me resta um brilho Eu só quero dez minutos pra repor a mente Forte como a esperança de um acordar de novo Tudo que eu quis da vida é viver a paz Eu só sei que te dei demais Que te fiz capaz Sem saber Esqueci de mim Ah, fato tão normal De quem amou assim De quem amou assim Eu só sei Que te dei demais Que te fiz capaz Sem saber Sem saber Esqueci de mim Ah, fato tão normal De quem amou assim Juro que eu perdi a graça Mas me resta um brilho Eu só quero dez minutos Pra repor a mente Forte como a esperança De um acordar de novo Tudo que eu quis da vida É viver a paz Mas eu só sei Que te dei demais Sem saber Esqueci de mim Ah, fato tão normal De quem amou assim Ah, como eu te dei demais Ah, como eu te dei demais Obrigado.